Salve rapaziada, beleza? Cunha 160 na área e começando mais um vídeo galera. Seguinte galera, é... Tô testando aqui a câmera aqui do celular novo que eu dei pra minha esposa, pra Tatiane. iPhone 14 Pro Max. E tô indo ali no mercado, aqui atrás de casa aqui no Lidl. E resolvi trazer um vídeo aqui pra vocês. Falando a respeito um pouco sobre a minha vida aqui em Portugal. E dando algumas dicas aí, também. Pra você aí que tá querendo emigrar, tá pensando em vir pra Portugal. Querendo buscar aí uma qualidade de vida aí. Segurança, muitas das vezes. Dar uma vida melhor aí pra sua família, pros seus filhos. Então, eu vou falar um pouco a respeito aqui sobre a minha vida. Sobre a minha experiência aqui em Portugal. Pra você que não sabe, tá chegando novo aí no canal. Eu completei oito meses aqui, eu e minha esposa. Estamos aqui em Portugal, na cidade de Setúbal. Tá? Estamos morando aqui, quer dizer, no estado de Setúbal. E na cidade de Almada. A gente está morando agora. Então, eu vou compartilhar um pouco da minha experiência aqui com vocês. Primeiramente, eu vou falar um pouco a respeito da minha história. Aqui, antes de vir aqui pra Portugal. Então, se você ainda não é inscrito no canal aí do Cunha 160. Já se inscreve pra fortalecer aí, pra me ajudar. Já quero agradecer também aí os 20 mil inscritos no canal aí. Muito obrigado, galera. Muito obrigado mesmo aí por fortalecer. Por estar sempre junto aí pelos comentários aí. Pelos incentivos também. Beleza? Então, é o seguinte, galera. Primeiramente, eu vou começar contando a minha história, tá? Pra vocês aí. Por qual motivo estamos aqui em Portugal, eu e minha esposa. Inclusive, ela não está aqui no vídeo porque ela está estudando. Está em casa, assistindo aula. Seguinte. Eu sou natural do Rio de Janeiro, tá? Morei no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. E desde então, sempre morei lá. Minha infância, cresci no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias. E, cara, como muitos aí sabem que a realidade do Rio de Janeiro, sobre a criminalidade, as favelas e tudo. E depois de há uns três anos atrás, mais ou menos, eu... Cara, a vida no Rio de Janeiro, pra quem mora na Baixada, cara. Não só na Baixada, mas quem mora em áreas de risco e tudo. A violência é muito grande. Então, tem pessoas que já se acostumaram com isso. E sendo que eu, cara, não... Tipo, por mais que eu morei ali quase a minha vida toda, eu não tava acostumado com aquilo ali. Eu queria algo melhor. Então, por isso que eu decidi sair lá do Rio de Janeiro. Primeiramente, antes de vir pra cá, eu fui morar em outro estado. Lá no Brasil, em Santa Catarina. Pra quem já me acompanha aí nos outros vídeos aí sabe. Mas, galera, eu trabalhava como entregador lá. Trabalhei como motoboy alguns anos. Depois fui pro aplicativo de entrega, que é iFood, Uber Eats. E trabalhei alguns anos lá e vendo a realidade do Rio. Daquele jeito, andando sempre na correria, com medo. Às vezes chegava tarde em casa e ia apreensivo, com medo de sofrer um assalto. Consegui me livrar de um assalto uma vez. Só que, por fim, da última vez, eu tava com a minha esposa na garupa. E daí, sofri um assalto. Onde levaram a minha moto de trabalho. Levaram o meu celular, que eu utilizava pra poder fazer os aplicativos. Enfim, então, desde então, galera. Aquilo ali já foi me desanimando. E eu já tava bem desanimado, já, por conta de que você não conseguia viver de forma, assim, tranquila, cara. Você não pôr lá no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, se você adquirir um bem, material, o que for. Você não consegue viver em paz ali. Então, tipo, se você tem um carrinho melhor, você corre o risco de ser assaltado, uma moto, o que for, um celular. Então, eu risco até de perder a vida, né? Muitas das vezes, igual já aconteceu com muitos. Então, aquilo ali foi sempre me desanimando, eu e minha esposa. E aí, a minha mãe também já tava meio desanimada lá, por conta de alguns motivos. Então, a gente decidiu querer se mudar pra outro estado. Mas dentro desse meio período aí que a gente tava se programando pra sair do Rio de Janeiro e ir pra Santa Catarina, eu sofri o assalto, como eu disse pra vocês. E aí, perdi minha moto, meu celular de trabalho, fiquei um tempo sem trabalhar, mas graças a Deus tinha seguro. Eu tinha colocado no seguro. E enquanto eu tava esperando o seguro me pagar da moto pra eu poder comprar outra moto, eu peguei um dinheiro com o meu padrasto emprestado de um carro que ele tinha vendido já pra, justamente pra gente que tava se organizando pra ir pra outro estado, pra Santa Catarina. Eu peguei o dinheiro com ele emprestado pra comprar uma outra moto, pra eu poder ir trabalhando até a gente se mudar. E peguei esse dinheiro com ele emprestado e eu naquela agonia que já tinha sofrido o assalto, já tava desanimado, peguei o dinheiro pra ir comprar uma outra moto e não sendo bastante, sofri um golpe, galera. Sofri um golpe de R$4.500, eu fui comprar uma moto. Inclusive foi até erro meu, tá? Eu que vacilei, dei mole na agonia, naquele desespero, acabei não prestando atenção e sofrendo esse golpe aí e perdi os R$4.500. Que eu ia comprar outra moto que eu peguei com o meu padrasto emprestado dinheiro pra pagar ele quando eu recebesse o dinheiro do seguro. Então aquilo ali já foi um outro baque, imagina. Tinha acabado de ser assaltado, inclusive eu tinha acabado de trocar de moto quando eu assaltei. Eu tinha uma motinha antiga, 2004, eu vendi ela, peguei, dei o dinheiro de entrada e peguei uma outra melhorzinha, 2015, um pouquinho mais nova. E eu tava uma semana com essa moto quando eu fui assaltado. Uma semana com a moto nova, o celular também era novo, tinha um mês de uso. E daí peguei o dinheiro com o meu padrasto pra comprar outra moto e tomei um golpe. Imagina como que não ficou a minha mente. Eu fiquei muito desanimado mesmo, muito desanimado mesmo. E aquilo ali só foi um motivo a mais pra eu sair do Rio de Janeiro e se mudar pra Santa Catarina. Então eu tive que esperar ali um prazo de... Acho que foi três meses, seis meses, eu não lembro muito bem. Mas foi um prazozinho legal de alguns meses pra poder... Eu receber o dinheiro do seguro. Assim que eu recebi o dinheiro do seguro, eu comprei uma outra moto, que foi uma FAN 160. E daí, uma semana depois, a gente já foi embora. Eu nem quis trabalhar mais no Rio de Janeiro. Fomos embora pra Santa Catarina. E lá em Santa Catarina, então, moramos dois anos. Lá em Santa Catarina. Cara, não tem o que falar de Santa Catarina, de Itajaí, Balneário Camboriú. O lugar é excelente, tá? Ainda existem lugares no Brasil ainda, estados no Brasil aí, que você ainda consegue viver tranquilo. Sem medo de andar na rua. Sem medo de ser assaltado. Eu sei que não é o lugar perfeito, não é tipo o paraíso, tá? Mas você ainda assim consegue viver de boa, tranquilo. Então, tipo, galera... Mas mesmo assim, mesmo a gente ir lá no Brasil, morando em Santa Catarina, só que a gente tinha uma vida simples, normal, como de todo mundo. Trabalhava, pagava nossas contas. Muitas das vezes não sobrava muito dinheiro, porque o custo de vida, querendo ou não, no Brasil é muito alto. Ainda mais quando você vai para um estado assim, onde a segurança é um pouco melhor. Então, para vocês terem ideia, a gente pagava de arrendamento lá, era R$ 1.200, cara. Num apartamento de dois quartos. Então, tipo, compra do mês, era muito caro. Só para mim e para minha esposa, a gente gastava mais de R$ 700. Então, tipo, mesmo eu trabalhando, trabalhando nos aplicativos, ganhando ali em torno de uns R$ 2.000 limpo, mais ou menos. A minha esposa também estava trabalhando, ganhando um salário mínimo lá. A gente ainda vivia um pouco apertado, entendeu? Por causa das contas, que era muito cara também. Era quase R$ 300 de luz, era taxa de lixo, água, tudo essas coisas. E como vocês bem sabem, o custo de vida no Brasil é muito alto, né? O poder de compra é muito diferente. Então, tipo assim, mas mesmo morando lá em Santa Catarina, a gente sempre teve o sonho de morar em outro país. Então, decidimos vir para Portugal, como a minha esposa já pesquisava bastante a respeito de Portugal, por conta de você conseguir se legalizar muito mais fácil, tá? Você conseguir tirar sua documentação aqui, você consegue a cidadania depois de cinco anos. Então, é um país que te dá, te possibilita você se legalizar muito mais rápido do que outros países, e apesar também da língua ser parecida com a nossa, a língua portuguesa. Então, a minha esposa já pesquisava muito a respeito daqui de Portugal, desde 2017, que ela olhava vídeos na internet. Então, decidimos se programar, se organizar, depois que a gente estava em Santa Catarina, moramos lá dois anos, e nesses dois anos aí, a gente foi se programando, se organizando, juntando uma grana, juntando a questão de documentação, de tudo, e hoje estamos aqui. Hoje estamos aqui, a minha esposa veio com o intuito de estudar, de fazer o mestrado. Por que a gente veio com esse intuito? Porque você vindo como turista, você demora muito para você conseguir tirar o teu documento, pegar a tua autorização de residência. Você tem que dar entrada na manifestação de interesse, esperar dois anos para ela ser aceita, para você depois pedir a residência. Então, vindo como estudante, ela já conseguiu, com três meses, já conseguiu dar entrada na autorização de residência, agora só está esperando o cartão chegar. Então, depois ela vai fazer o reagrupamento familiar. Então, isso se torna um pouco mais rápido, muito mais rápido, do que você vindo como turista. Mas, hoje em dia, como já tenho visto, galera, o ideal é você vir já com o visto, que vai ser muito mais rápido, e você não corre o risco de ser barrado também na imigração. Vindo como turista e depois ficando aí no país. Isso é uma forma ilegal. Mas, enfim, como não tinham visto antes, a gente veio como turista mesmo. E aí, quando chegou aqui, ela tirou o visto de estudante aqui. Então, galera, enfim, tinha um inscrito do canal aqui me ligando no Whatsapp, por isso que eu pausei o vídeo. Mas, enfim, o que acontece? Então, estamos aqui, vai fazer oito meses, quer dizer, vai fazer, não, fez oito meses. E, essa é a minha experiência, a nossa experiência aqui em Portugal. Estamos gostando bastante. Para quem me acompanha aí, desde os meus primeiros vídeos aqui, está vendo a nossa evolução aqui em Portugal. E, algo que eu queria compartilhar com vocês aí, é dizer que não é fácil imigrar. Não é fácil, eu creio que não é fácil para qualquer lugar do mundo. Então, aqui em Portugal, não vai ser diferente. se você não tiver foco, não tiver determinação, se você não vier determinado naquilo que você veio buscar aqui em Portugal, e se você não vier com a mente aberta e com a mente, com o pensamento de que aqui nada é fácil, não vai ser fácil em lugar nenhum, tá? você vai conseguir permanecer aqui, vai conseguir ficar. Porque, tipo, aqui não é moleza, galera. Porque, por mais que seja a mesma língua, por mais que muitas das coisas aqui sejam bem parecidas aí com o Brasil, mas a gente está em outro país, onde a gente vai ter que tirar toda a nossa documentação, tudo de novo, como se a gente estivesse nascendo de novo, tá? Vamos recomeçar a nossa vida. Então, muitas das vezes eu vejo pessoas que mal chegou, já querem tudo de mão beijada, muitas das vezes as pessoas vêm pra cá pra trabalhar e pra ganhar salário mínimo e depois fica reclamando, mas eu tenho certeza, galera, absoluta, que ninguém sai do Brasil e vem aqui pra Portugal antes de pesquisar a respeito de como que é o país, de quanto que é o salário, de quanto que ganha, e a pessoa vem assim mesmo, então uma coisa que eu percebi, galera, que independente de eu falar aqui bem do país ou eu falar mal que aqui é mil maravilhas e que aqui é tudo bom ou eu falar que aqui é tudo ruim, cara, você que está aí assistindo, você vai vir de qualquer jeito, você vai vir, porque se você tem um desejo no coração, se você tem aquele desejo mesmo realmente, você vai vir independente do que as pessoas estiverem falando, a única diferença do que vai acontecer na sua vida é depois que você estiver aqui, o que você vai fazer pra aquilo ali se tornar diferente, tá? De muitos que já estão regressando, de muitos que estão voltando, pessoas que chegaram aqui e depois de um mês, dois meses, três meses, já desistiram, estão querendo voltar, estão pedindo ajuda no consulado pra passagem de volta pro Brasil, mas o que vai determinar de que aqui vai ser um país bom pra você, vai ser você mesmo, cara, vai ser suas atitudes, vai ser o quanto você vai estar disposto a batalhar, a correr atrás, porque igual eu falei, cara, ninguém vem pra cá no escuro sem saber como que é o país, como que funciona, como que é o salário, as profissões, entendeu? Todo mundo que veio ou que tá pra vir tá pesquisando a respeito do país, entendeu? Então, tipo assim, eu creio que você tem que chegar aqui, mano, e meter as caras, porque nada vai cair do céu, tá? Muitas das vezes vai ser difícil mesmo você encontrar arrendamento, muitas das vezes vai ser um pouco difícil você encontrar trabalho, porque cada um, cara, tem sua realidade, cada pessoa tem uma história diferente, tipo, pra mim foi rápido, eu consegui trabalho com uma semana estando aqui em Portugal e tem pessoas aqui que tá aqui um mês e ainda não conseguiu, então cada um tem uma história, não é porque pra fulano tá sendo mais difícil do que pra mim que o país é ruim ou que não vale a pena, entendeu? Você emigrar, porque cada um vai ter uma realidade, então, tipo, cara, igual eu acabei de falar, você que vai trilhar o teu caminho, tá? você que vai chegar aqui e vai fazer a diferença na tua vida, na vida da tua família, beleza? Então pesquisa bastante a respeito do país, tá? Saiba que você vai chegar aqui muitas das vezes no início, no começo aí, nos primeiros meses, você vai sofrer mesmo, você vai ter que correr atrás, não vai ser facinho, não vai ser moleza, tá? porque você tá em outro país, em outro lugar, longe da tua família, entendeu? Não tem, muitas das vezes a gente no Brasil, a gente fica desempregado alguns meses ali, mas a gente tem nossos parentes ali perto, ali do lado, pra dar um auxílio, pra dar uma força ali, muitas das vezes, aqui não, aqui é totalmente diferente, galera, aqui a gente tá por nós, tá por conta própria, entendeu? Então tenha isso em mente, ainda mais pessoas que tão pesquisando, tão cogitando, vir com família toda, entendeu? O ideal seria vir o marido primeiro na frente, ajeitar tudo, entendeu? Porque daí você, o cara vindo sozinho, ele consegue arrendar um quarto, fica por enquanto correndo atrás de uma casa, de um apartamento, porque muitas das vezes, igual eu falei, pra uns às vezes é fácil ali, a pessoa consegue, e pra outros às vezes demora um pouco mais, entendeu? Então, é questão mesmo de cada um, de cada pessoa ali, que vai acontecer na vida de cada um ali, da sua determinação de correr atrás, de batalhar, beleza? Eu vou agora ali, vou andando aqui um pouquinho aqui lá no supermercado, como eu disse pra vocês, vou ter que comprar algumas coisinhas ali no Lido, mas eu queria trazer esse vídeo aqui pra vocês aí, contando um pouco da minha história, muitos aí não sabem como que eu vim parar aqui em Portugal, tem muitos aí que assistem meus vídeos lá do iFood, no Brasil ainda, e depois, quando vai assistir os vídeos mais recentes, falam, caraca cunha, assistindo teus vídeos aí, você estava em Santa Catarina, fazendo entrega, do nada, já assisto um vídeo, você já está em Portugal, então galera, essa aí é a minha história, mas pra motivar mesmo vocês aí, e você que tem o sonho de migrar, de mudar pra outro país, não só, como eu disse, sempre falo nos meus vídeos, não só aqui pra Portugal, mas pra outros países aí também, corre atrás mesmo, batalha, e tenha em mente de que não é fácil, tá? Tenha em mente de que vai ser difícil, vai ser doloroso no início, mas vai valer a pena, sempre vale a pena, quando a gente corre atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, e depois chegar lá na frente, a gente olha assim, e fala, caramba, a gente olha depois e lembra de onde a gente estava, e depois vê onde a gente chegou, vê o nosso sonho sendo realizado, então isso é muito gratificante, galera, por mais que seja difícil, beleza? Então é isso, família, esse é o vídeo, às vezes eu fico emocionado assim, porque, cara, é muito gratificante quando você consegue realizar alguma coisa assim, que você deseja, por mais que seja doloroso, por mais que, muitas das vezes a gente fica com saudade da nossa família e tudo, mas é algo que a gente escolheu, é algo que a gente estava sonhando, batalhando, e corremos atrás para conseguir, e as coisas estão caminhando, estão fluindo, então isso se torna gratificante, e quando a gente lembra, quando a gente estava, onde a gente estava ali antes, quando a gente ficava no Brasil, olhando o vídeo no YouTube, e tudo, e isso acaba, isso traz a gente a memória, e acaba a gente ficando emocionado mesmo, beleza? Mas é isso, galera, chegando aqui já no mercado, espero que tenha gostado do vídeo, ficou acho que um pouco longo, o vídeo, mas, espero que tenha trazido aí, tenha agregado aí, algo bom aí na tua vida, esse conteúdo aí, essas palavras, beleza? E também, estava, espero que a imagem também esteja boa, né? Porque, pô, um celular desse, caro, esse celular aqui, para quem não sabe, que eu estou gravando para vocês, galera, eu comprei para a Tatiane, é um iPhone 14 Pro Max, vou deixar o link aqui do vídeo, também aqui em cima, aqui a surpresa que eu fiz para ela, assiste lá, se você ainda não assistiu, dando ela de presente, ela ficou bem emocionada, é, então hoje eu estou gravando com ele aqui, mais para ver como é que é a imagem mesmo, tá? Se, é, e eu estou gravando em 4K também, esse vídeo aqui, eu, geralmente eu gravo aí em 1080p, que é em Full HD, mas vamos ver se a imagem vai ficar boa mesmo, fechou? Então é isso galera, eu estou chegando aqui já, o mercado já é aí, já é ali, fazer, comprar algumas coisinhas ali, mas espero que tenha gostado do vídeo aí, se ainda não se inscreveu no canal ainda, se inscreve aí para fortalecer, para me ajudar, ativa o sininho de notificação também, para o YouTube te notificar aí, quando eu postar, é, os próximos vídeos aí, beleza? E meu Instagram vai estar passando aqui embaixo também, me segue lá no Instagram, lá estamos chegando já, quase 3 mil seguidores lá no Instagram, no Instagram, fechou? Forte abraço do Cunha, até o próximo vídeo, fui! E aí 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 Tchau, tchau.